Lá, lá, lá Tocar seu rosto Se ver sorrir é bom demais Beijar meu corpo É mais que sonho, é delirar Eu só penso em você, porque se não vem me ver Eu só quero te amar O seu olhar voraz Queimou meu coração Me fez lutar sem medo De viver essa paixão Quero te abraçar Quero te convencer e poder dizer Ah, eu te quero, meu grande amor Quero só uma chance Pra mostrar que minha alma é essa louca paixão Te dar mil e um motivos Pra ficar ao teu lado e gozar da emoção O que eu vou fazer Quero ter só você Ganhar teu coração O teu olhar voraz Queimou meu coração Me fez lutar sem medo De viver essa paixão Quero te abraçar Quero te convencer e poder dizer Ah, eu te quero, meu grande amor Uma galzinha O seu olhar voraz Queimou meu coração Me fez lutar sem medo De viver essa paixão Quero te abraçar Quero te convencer e poder dizer Ah, eu te quero, meu grande amor O seu olhar voraz Queimou meu coração Queimou meu coração Me fez lutar sem medo De viver essa paixão Quero te abraçar Quero te convencer e poder dizer Ah, eu te quero, meu grande amor O seu olhar O seu olhar voraz O seu olhar voraz Queimou meu coração Queimou meu coração Me fez lutar sem medo De viver essa paixão De viver essa paixão Minha lua, meu mar Minha louca paixão Meu céu azul Ai, eu te quero, meu grande amor Ai, eu te quero, meu grande amor Ai, eu te quero, meu grande amor Demais Demais